Saudações a todos! Hoje em mais um vídeo sobre a Artumular aqui no Cariri, continuando no Cemitério do Socorro, o cemitério em atividade mais antigo de Juazeiro. No vídeo anterior sobre o túmulo do Biá de José Lourenço, eu falei que Juazeiro teve um cemitério mais antigo que esse, também falei sobre outras questões de cemitérios, mas eu vou ser bem breve. Esse túmulo aqui é um túmulo bastante importante para a nossa cidade, porque aí repousam os restos mortais de algumas pessoas, dentre elas duas que se destacam bastante. A primeira, a Beata Mocinha, que era ninguém menos que a governanta da casa do Padre Cícero, Joana Tertulina de Jesus, e que faleceu na década de 40 e, por incrível que pareça, faleceu num estado de miséria. A decadência financeira da Beata Mocinha é um pouco inexplicável, um pouco complicada de entender, e que não cabe nesse vídeo para se falar. Também nesse túmulo está sepultado Juvencio Joaquim de Santana. Ele foi o primeiro juiz daqui da comarca de Juazeiro do Norte, chegou a ser secretário de Estado e ele era filho do Coronel Santana de Missão Velha. Era uma das figuras de maior destaque político aqui na cidade de Juazeiro do Norte e filho do Coronel dos Coronéis, Juvencio Santana, também está aqui sepultado, sepultou-se em Juazeiro do Norte. Em 1957 foi o ano de falecimento dele. Fica aqui o registro, se você visitar o cemitério do Socorro em alguma oportunidade, você já fica sabendo que nesse local aqui, duas pessoas muito importantes da história de Juazeiro estão sepultadas.